Sucedeu-o nesse mês e nessa pátria, foi tão inesperado o que aconteceu, mas assim foi. De um dia para o outro dia, aquele país se encheu de cerejas. Era recalcitrante o tempo masculino mal ferido pelo beijo polar. Ninguém supõe tudo o que eu recolhia lá nas trevas, tais já mortos, ossos de vulcões, silêncios tão escuros que até vendavam os olhos das ilhas. E já entre os penhascos se deu por descontado o labirinto, sem mais saída que a neve, quando chegou sem advertência prévia, um vento cheio de panais, trazendo as cores que as bandeiras procuravam. De cereja em cereja muda o mundo. E se alguém duvida, peço a quem corresponda que examine a minha vontade e o peito transparente, porque se o vento levou o verão, disponho de cerejas escondidas.